Está aberto até 25 de novembro o edital que vai selecionar a associação ou a cooperativa de catadores de materiais recicláveis para realizar a coleta seletiva de resíduos na Advocacia Geral da União, AGU. Os interessados devem entregar toda a documentação na assessoria da Superintendência de Administração da AGU em Brasília. Informações em agu.gov.br Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma